Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou o Thiago Spiked e você está no Crass Converso Oficial e este vídeo aqui é como aprender a desenhar anatomia. É o primeiro vídeo de uma nova série que eu estou fazendo aqui, vai ter aí uns seis ou oito episódios. Eu vou abordar esses tópicos principais e dar uma destrinchada para orientar você no melhor caminho de aprender e desenvolver esse conceito que eu vou mostrar aqui. Então, desde explicar quais são as dificuldades, as facilidades, os tipos de exercícios. Então, a gente vai falar bastante coisa interessante que vai ajudar você a desenvolver melhor o seu desenho e acho que vai ser muito bacana. Caramba! Mas será possível que não tenha nenhuma série que eu consigo estrear sem que você venha a interromper? É que você é um dos únicos que para para dar uma olhada nos meus desenhos. Eu já estou começando a me arrepender. Ah, minha mãe mandou lembranças. É, agradeço a sua mãe por isso. E olha só, o meu problema é exatamente a anatomia. Ontem eu decidi que eu daria um jeito nisso de uma vez por todas e eu baixei aquelas fotos bem realistas e eu passei a noite toda desenhando. E não deu certo, né? É, eu passei o maior tempão fazendo muitos detalhes e eu consegui sem entender nada. E dependendo de referência. Claro, porque dessa forma não funciona para você aprender a desenhar a anatomia. E aqui a gente começa essa série falando sobre o problema. A anatomia é complexa e você não sabe por onde começar. Se você tentou desenhar a anatomia copiando esses charts de corpo humano com músculos e todos esses detalhes achando que você ia sair melhor e entender a fundo, com certeza não deu muito certo. O motivo é muito simples. É informação demais para a sua cabeça assimilar tanto detalhe. Você está querendo desenhar e não necessariamente entender ali nome de tudo quanto é coisa. Você precisa começar do geral e depois indo para o detalhe. Aí as coisas começam a fazer sentido. Tudo que você precisa aprender no desenho, você tem que entender como a sua cabeça funciona e criar conexões que façam sentido. E aí aos poucos você começa a compreender melhor os detalhes. Vamos supor que é como se fosse uma casca de laranja, entende? Você assimila primeiro a forma básica, para depois você ir tirando a casca e vendo o que tem dentro em mais detalhes. É meio desse jeito. Começar por isso aqui é como começar pelos detalhes. E é informação demais para você pegar logo de cara. Eu recomendo que você comece blocando as figuras como eu vou mostrar para vocês logo mais. Ah, e importante, não precisa decorar nome de músculo nenhum, tá? Você vai acabar memorizando os principais ao longo do tempo. Não precisa ficar memorizando logo de cara, não. Eu passei a madrugada inteira decorando nome de músculo. Pois gastou massa cinzenta, à toa. Desenhar não é uma coisa que você precisa ficar decorando coisas porque vai cair na prova. Repara que dificilmente tem prova de desenho por aí? Aliás, se tivesse prova desse tipo de coisa ia ser um tanto esquisito, né? Tipinho, o que vale mais? Anatomia gestual ou blocada? Com garfite 07 ou lápis graduado? Esboço contínuo ou silhueta? Ao ar livre ou digital? Reprovado! Não ia dar certo, não. É que eu estava assistindo o Chuck Neymar das artes finais e ele sabia de cor todos os nomes de músculo. E você está desenhando melhor anatomia porque ficou ouvindo esses nomes por aí? Não. Porque a prioridade desse cara era te impressionar. Se você é um mero mortal como eu, você precisa ir pouco a pouco. O processo de assimilação verdadeira de um conceito é lento, porém gradual. E a vantagem é que uma vez que você aprende de fato uma coisa, ela fica pra sempre. Eu vou te ajudar a entender esse começo aqui. Vamos lá! Dificuldades. É muita informação no corpo humano, ele é complexo. Quebrar arquétipos. Cuidado pra não cair na repetição de uma única pose ou apenas da silhueta. Os erros são notáveis. Por assimilarmos bem diretamente a figura humana. A gente percebe nitidamente quando uma pose está estranha ou desproporcional. Facilidades. É mais divertido. Desenhar personagens, figura humana, parece que é mais animador do que objetos inanimados. As evoluções são perceptíveis. Então, visivelmente, quando você melhora, você mesmo percebe. E isso é bom pro entusiasmo. E possui amplo material didático disponível. É, anatomia, acho que pra desenhar, é o tópico que mais tem material bom pra estudo. O objetivo da blocagem é você entender de uma forma um pouco mais simplificada as porções principais do corpo humano. Onde estão as articulações, o tamanho de cada coisa em relação à outra, os volumes, a silhueta, a estrutura. Pra você ter uma noção de movimento, poses, eixos de equilíbrio. Que são coisas mais essenciais pra você representar um desenho à figura humana. Detalhes como nome de músculos, encaixes mais precisos, certas sombras, certos volumes musculares dos encaixes. Eu acho que isso é uma coisa pra um segundo momento. No começo, é mais interessante que você pegue o todo. Uma vez que você se acostumou com isso, aí você vai pro detalhe. Porque é muito tranquilo pra você detalhar a peça blocada que você fez depois. Pois, agora, começar já detalhando, pode ser um pouco difícil. É, ô Thiago, mas como é que você dizia esse negócio que você chamou de blocagem? Eu vou te mostrar. Vamos lá. Um dos maiores problemas do iniciante é desenhar pelo contorno. Então, por exemplo, se for desenhar um corpo simples, geralmente desenha desse jeito aqui, ó. Tá vendo isso aqui que eu acabei de fazer? Não faça isso. Isso é um sinal claro de quem é muito iniciante no desenho. Você tá praticamente querendo escrever a figura anatômica. Você tá se guiando pela silhueta, pelo contorno do desenho, pra tentar fazer o corpo anatômico. Você pode até conseguir em poses mais neutras ou mais icônicas. Mas posições que tiverem sobreposição, perspectiva, dificilmente você vai conseguir. Você tem que aprender a esboçar. E aí é que vem a blocagem. Blocagem consiste em você ser capaz de construir e reconstruir um corpo visualizando algumas porções principais. Você não vai pelo primeiro contorno que você fizer, pela primeira linha. Você passa a visualizar o corpo humano com blocos principais. Blocos esses que você já consegue visualizar alguns volumes mais importantes. Vocês perceberam a diferença do raciocínio de construção de um corpo daqui em comparação com aqui? Aqui, eu tava praticamente puxando uma linha só na esperança de formar alguma coisa. Por exemplo, eu fui fazer um braço, eu puxei uma linha aqui, outra linha aqui, pronto, já tá um braço. Aqui não. Aqui eu marquei uma esfera para definir a posição do ombro. Puxei algumas linhas curvas que foram se completando para juntar esse encaixe. Aqui o tórax. Eu visualizei uma caixa, mas sem tanta precisão, apenas marcando mais ou menos os volumes. E já era possível visualizar essa tridimensionalidade aqui, quase que lateral. Entende? Aqui é a porção de cima do tórax. Com algumas linhas claras, a gente já visualiza o que seria o volume do peito. Mesmo a cabeça também. Começa com um círculo, constrói aqui, mas com traços mais soltos, mais espontâneos. Esse é o processo de blocagem. Você parte de forma simples e vai construindo. Toma cuidado também para você não acabar fazendo a blocagem com esse pensamento aqui. O que é? Ah, vou desenhar esse tórax? Então é assim. O que está acontecendo aqui? Esse pensamento tentando reproduzir isso. E a ideia é você entender o processo de construção. É bem você visualizar como que essa imagem vai sendo construída no papel. Por linha, já pensando na linha definida. É realmente como se fosse uma mancha que você vai esculpindo aos poucos. Por isso que é importante você pegar leve e, principalmente, usar o braço todo para desenhar. Não querer acertar logo na primeira linha aqui. Realmente é você puxar a linha sem medo e deixar a forma aparecer nos seus esboços. Então, isso aí não é para você fazer. Está vendo? Você está fazendo pelo contorno. É estrutura. 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 Eu falei estrutura. Você está fazendo contorno de novo. Isso, isso. Agora você está pensando em estrutura, mas você está voltando a fazer contorno, cara. Não, não. Estrutura. Eu falei volume. Eu expliquei para você. Isso, isso. Estrutura. Mas solta a mão, cara. Está travado. Não. Voltou a fazer contorno. Eu falei estrutura. Então, isso. Estrutura. Mas está fazendo contorno de... Você começa assim. No início é tudo muito rabiscado até você encontrar a melhor forma. Depois você vai dando uma enxugada. Vocês vão entender melhor isso no vídeo sobre fundamentos. Seqüência de treinos recomendados. Etapa 1. Proporções do tipo lumes, model sheets, cópias de bonecos, poses estáticas, neutras e giro. Mas não se prenda tanto à frontalidade. São blocagens mais simples, mais estruturais, mais o bonecão mesmo. Esses que vocês estão vendo aí. Etapa 2. Poses e expressões corporais, angulações e desenho gestual. Comece a desenhar pensando em poses, em expressões. Não só no corpo humano em si. Então, expressões de alegria, tristeza, raiva. Imagine como o corpo humano se comporta diante dessas expressões. E aí, você faz. E o desenho gestual? Já fiz muito vídeo falando sobre isso. E é um negócio que ajuda demais. Etapa 3. Criação a partir de referências. Movimentos e detalhamentos mais específicos. Inclusive, de rostos. Então, aqui você pode já criar figuras mais elaboradas. Pede fotos de referências e dê uma trabalhada em cima. Sempre visualizando o movimento. E aqui já fica mais legal pegar detalhes de musculatura, sombras. E começa a entender um pouco mais como são esses encaixes. Aqui, que os charts anatômicos fazem mais sentido. Porque você já se acostumou com a blocagem e o funcionamento principal do corpo humano. Tempo médio para domínio de anatomia. Um ano de treino regular. Um ano? Mas o Chuck Magmar disse que aprendeu tudo de anatomia em um mês. Bom pra ele. Você é o Chuck Magmar? Não. Eu sou o Dipinho Piroquim. Então, você tem que entender como que o Dipinho, você, entende as coisas e evolui no desenho. Cada um tem o seu ritmo. E você precisa entender o seu. E além disso, não fica acreditando em qualquer guru de internet que spawna por aí. Olha só, todos os profissionais que eu conheço são muito bons. Falam que passaram por anos de treinamento e prática para chegar nos resultados que eles têm hoje. E na verdade, o seu nível técnico atual é o seu atual estado de treinamento. Não é uma coisa que você teve um estado e de um dia para o outro subimpa. Está tudo maravilhoso. Se ser gênio fosse a regra, não existiriam tantos livros, estudos e escolas. Ninguém ia precisar disso. Não é verdade? Se você já for um gênio e tem muita facilidade, parabéns. Faça bom uso do seu talento natural. Agora, se você é um mero humano como eu, como o Dipinho e como muitas pessoas que eu conheço, a gente precisa aprender como aprender. E compreender esse processo de assimilação de conteúdo e melhorar aos poucos na sua técnica. Porém, de forma constante e verdadeira, é o caminho que eu sugiro para vocês e para todo mundo que já foi meu aluno. Então, este foi o primeiro episódio desta série, como aprender a desenhar. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de like, comentar, sugestões também. E vou deixar também todos os links aqui na descrição de cursos, a nossa loja virtual e tudo mais que vocês já sabem. Caso vocês queiram orientações mais especializadas, livros de desenho, está tudo à sua disposição. Tá legal? Nos vemos então no próximo episódio desta série. Obrigado por assistir e estamos conversados. Por enquanto.